Fala aí caralho, eu cheguei nessa porra, mais rápido que o gol do Coringão contra o Bostafogo, puta que pariu que jogo meus democrata, Bozeli é dona da minha mãe e eu posso provar, não vi o Barcelona de Guardiola mas vejo o Corinthians de Thiago Nunes. A nossa primeira vítima foi o Botafogo, mas não era um Botafogo alvinegro, e sim um Botafogo tricolor, aí vocês já sabem né. Aos 11 minutos do primeiro tempo no lançamento de Lucas Piton, Ramiro briga com o zagueiro na área e chuta, o goleiro defende e sobra para Bozeli, abrir o placar para o Coringão, puta que pariu eu vi o Thiago Nunes, fazendo o Ramiro e Richard jogarem bola no Corinthians. Bozeli já estava marcando seu segundo gol na partida e iria ser um puta golaço, mas o Bandeirinha acabou estragando o rolê filho da puta. Nessa hora o Cassião chapou mas se recuperou logo em seguida. No segundo tempo o Coringão voltou mais avassalador ainda, com vontade de querer mais, Bozeli humilhou o zagueiro e cruzou para Ramiro, mas o zagueiro acabou afastando para escanteio. Logo em seguida numa arrancada de Bozeli, que chutou a bola na trave e na sobra de Anderson, chutou e o zagueiro defendeu com a mão, o juiz marcou o pênalti para o Coringão. O zagueiro achou que era futebol de piscina, mas ainda acabou sendo expulso. Luan Elmer se foi para a cobrança e marcou o segundo do Coringão na partida, puta que pariu Bozeli mais Luan igual dupla do Bida Libertadores, pode vir quem quiser, eu estou iludido. Se vocês pensaram que acabou por aí está enganado, numa linda troca de passes entre Janderson e Richard, que deixou Bozeli sozinho para marcar o segundo do argentino na partida. Lembrando aos velhos tempos, sim isso mesmo que você ouviu, Richard dando assistência. Tirem as crianças da sala, pois esse gol foi tão pornográfico que saiu até nos vídeo, espero que o Richard cale minha boca como calou nesse jogo, pra mim o Bozeli já superou o fracassado do Maradona KKK. Os cara marcaram um gol, bem bosta de contra-ataque mas nem atingiu nós, sempre é bom deixar o freguês fazer o gol de honra, mas eu fiquei puto kkkk. Como que pode tomar gol com o time adversário com a menos, vai tomar no cu. Mas como vocês já sabem, quando Bozeli está em campo, até até eu acredita em Deus e não deu outra, bola na área e Bozeli marca o seu terceiro gol na partida, que homem meus amigos. Sim, va dia, o Bozeli é dono da minha mãe, retic-tric do melhor argentino do mundo. Eu nasci pra ver o Bozeli marcar um retic-tric no coringão. Que momento meus amigos, que eu vou ficando por aqui meus democratas. Se inscreve no canal e deixa o like. Vai Corinthians! Tchau!